Se você entrou nesse vídeo é porque você quer continuar sabendo como faz para a gente conseguir o primeiro diamante, certo? Então, fique no vídeo até o final que eu vou te ensinar nesse vídeo a segunda etapa desse processo. Então, bora lá! Bom dia, boa tarde e boa noite, Marquinho Lima aqui para mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a segunda etapa de como a gente consegue, como a gente vai conseguir, na verdade, pegar o nosso primeiro diamante. Porque a gente acha que é só andar no mapa aí e procurar e procurar e matar animal, matar animal, que a gente vai achar, né? Dá também, só que esse caminho aí é mais longo. Então, eu vou te ensinar aqui uma técnica que todo mundo usa, né? Todos os jogadores usam para conseguir ele mais rápido, certo? E isso não quer dizer que ele vai aparecer no segundo abate. Não, ele vai demorar um pouquinho, ele vai ter aquele tempo de maturar para conseguir vir o diamante que a gente tanto deseja, né? Então tá, no primeiro vídeo da nossa série, eu te ensinei a buscar as zonas, né? Te mostrei que as melhores zonas para mim é a de bebida. Então, eu achei as zonas de bebida de calda preta, que é um diamante que eu ainda não tenho e quis fazer nessa série para vocês. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, agora é o momento. Deixa o like aí para esse vídeo ir para mais pessoas e conseguir ajudar mais pessoas também, tá bom? Se você não for inscrito no canal, agora é o momento também. Se inscreva no canal, ative ali o sininho para receber todas as notificações do canal. Todo vídeo que eu postar aqui vai ser sempre vídeo de ajuda, tá? Eu nunca vou postar vídeo aqui, não vou dizer nunca, mas eu nunca quero postar vídeo aqui de eu lá pegando meus diamantes e tal, tal. Porque isso eu acho que não ajuda nada, né? Então, eu quero todas as dúvidas que vocês tiverem, eu quero fazer vídeos para ajudar para quem está iniciando no The Hunter, tá bom? Então é isso aí. Qualquer coisa, se gerar qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, beleza? Então, vamos lá. Eu estou dentro já do mapa, inclusive eu estava fazendo uma caçadinha aqui agora. Para quê? Deixa eu até explicar para vocês antes de eu começar ali e voltar o horário. Por que eu estava fazendo uma caçada aqui, ó? Ó, tá vendo que aqui ficou uma pressão de caça forte, ó? Por quê? Porque enquanto eu estava achando as zonas de bebidas, eu achei e ficou as pressão de caça aqui nos calda preta. Aí eu precisava tirar essas aqui para mim poder, tipo, eu trouxe para cá, matei uns bichos aqui, para quê? Para esse aqui ficar limpinho e a gente continuar a nossa série aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou voltar o horário que eu já sei, hein? Como eu, no outro vídeo, vocês viram, eu já sei qual. Todas as zonas que eu achei é das 16 às 20 horas para a cauda preta. E eu só estou meio de 10. Então, agora eu vou voltar o horário. Deixa eu até já ir nessa barraca aqui. Deixa eu ver qual é o primeiro que eu vou. Se eu vou aqui, aqui é mais longe. Deixa eu pensar, aqui é outro, aqui tem outros, né, lagos. Aqui tem mais um, calda preta aqui. Aqui em cima é calda preta também? Não, Roosevelt. Tá, beleza. Vamos procurar onde é que a gente achou as zonas, tá? Depois que eu fiz o primeiro vídeo lá, eu não vim mais para cá. Vamos começar aqui de cima, depois a gente vai descendo. Vamos fazer a viagem rápida. Eu já coloquei as barracas. Lembra sempre que é bom ter a barraca. Se tiver a cadeirinha, fica melhor ainda. Porque você pode abater mais animal. Vai ficar muito mais rápido a sua entrega do diamante. A sua achada do diamante, tá bom? Então, vamos lá. Chegamos aqui. Já vou colocar ali nas 16 e 14. Tá ótimo. Eu estou com as armas. Ah, deixa eu só colocar o meu tablet aqui. Carregar. Porque se caso a gente achar alguma coisa aqui. Inclusive, eu já vou deixar até aberto o viado calda preta. Porque tem todas as informações aqui no aplicativo, tá? Então, se você ainda não tem o aplicativo, aqui na descrição do nosso vídeo tem o link do aplicativo. Você vai direto. Só apertar no link ali e vai direto já lá para app stories. Se você tiver no Android, celular ou se você tiver iOS. Aí vai no app stories, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente achou aqui. Deixa eu ver onde é que é a zona que tem aqui. Vamos bem devagarzinho. Então, opa. Devagar não é rápido, né gente? Então, vamos lá. Tá 300 metros. Eu vou bem devagarzinho. Para a gente já não espantar o primeiro. Lembra sempre de colocar o redutor, tá? Eu ainda tenho um pouquinho que eu estava caçando antes. E já tinha colocado, tá? Mas lembra sempre de colocar o redutor. Porque a gente não sabe, né? Para onde é que está o vento. Às vezes a gente não, né? Vai saber para onde é que está o vento. Lógico que tem ali na bússolazinha. Está me dizendo onde é que está o vento. Está vendo? Agora o meu vento foi para frente, ó. Está pegando nas minhas costas e levando para a minha frente. Então, se tu tiver bicho ali, se tu não tiver com o redutor, ele já vai te sentir. Ele já vai sentir o teu cheiro e vai sumir. Então, vamos sempre cuidar com isso aí. A gente está bem perto. Vamos ver se eu vou conseguir. Na verdade, tem que ir devagarzinho. Para primeiro ver se tem animal ali. Mas se não tiver, a gente já vai para o outro lado. E lembra que esse vídeo agora, dessa segunda etapa, o que que é? Vai demorar um pouquinho. Então, pode ser que a gente tenha aqui, eu não vou cortar nada. Pode ser que a gente tenha cinco vídeos de 20 minutos para fazer isso aqui, tá? Então, tenha paciência aí, porque também não vai cair do céu. É muito raro quem entra no mapa, já pega e acha o diamante na primeira vez. E essa técnica aqui é infalível. Todo mundo consegue achar seu diamante com essa técnica aqui. Bota isso na sua cabeça, tá bom? Então, já deixa o like aí, para ajudar esse vídeo e para mais pessoas, tá? Sou muito grato por isso. E eu estou achando que ainda ele não chegou aqui. Mas a gente também pode pegar o chamariz. E dar uma chamadinha já, para ver se ele responde, para ver se ele já está aí. Porque como está cedo ainda, é as quatro, mas não é exatamente as quatro horas que ele chega aí, tá? Às vezes não é exatamente esse horário. Aqui também tinha, deixa eu ver. Não, aqui não tinha. Aqui tem. Eu vou vir nessa barraca aqui, depois a gente faz esse laguinho todo para cima, hein? Beleza? Bora lá. É que aqui está para cima, né? Vamos ver se aquela zona ali voltou. Porque ela, eu tinha achado, não memorizou, não salvou o meu progresso. E ela sumiu do nada. Olha lá, já tem um. É uma fêmea. Lembrando sempre, que é mais fácil vir diamante nos machos do que nas fêmeas, tá? Então, vamos matar primeiro os machos, tá certo? Mas agora, achando os animais aqui, a gente já vai... Eu já vou explicando essa parte aí para você também. Então, lá tem a fêmea. Um só animal. Outra coisa aqui, outra dica importante, tá? Se tiver só um animal na zona... Olha, ele está calmo, está longe, não vai me perceber. Se tiver só um animal na zona, até dá para a gente colocar... Até dá para a gente colocar, gastar e investir numa barraca, para colocar próximo, né? A uns 200, no mínimo 200 metros de distância da zona, tá? Bem lembrando isso. Olha, ali já tem acasalamento. Beleza, se tem acasalamento, a gente chama... A gente já chama para eles ficarem ligados que a gente está aqui. Inclusive, deixa eu só fazer um negócio aqui. No inventário, eu gosto de colocar no 5, o chamariz que eu mais estou usando. E daí eu coloco no atalho aqui. Eu não preciso apertar aqui, abrir aqui para achar, sabe? Eu venho no teclado mesmo e já coloco. Eu economizo um tempo nisso, né? Então, vamos lá. Aqui é a fêmea, né? Aquela que a gente visualizou. A gente não quer fêmea no momento. Vamos chamar de novo. Vai que ele... Vai que ele aparece. Eu vou deixar a arma já a 150, tá bom? Vou dar uma olhada daqui para ver se a gente já visualiza ele. Parece que ele vazou. Ele chamou e vazou. Opa, vazou nada. Ele está ali. Está ali atrás. Ah, está ali. Esse é um 4. Já é quase um diamante. Vou dar um tiro nele. Morreu. Para a gente achar... Deixa eu já explicar essa parte para vocês. Por que eu falei que é um 4, né? Que é quase um diamante. Por quê? Deixa eu só chegar lá nele lá. E pegar ele. Deixa eu explicar aqui para você. Agora vai ser uma dica muito importante. Presta bastante atenção. Aqui está o nosso bicho, certo? Está vendo que ele já deu ouro? Porque ele está próximo do diamante. Tá? A pontuação do nosso... Para ser diamante, o que ele precisa ser? Ele precisa... Está vendo que para ser prata, ele tem que ser 76,92. Aqui, ó. Vou tentar... O problema é que se eu mexer o mouse, ele vai sair, ó. Mas ali embaixo, ali, ó. Medalha. Aí, score, né? Score a pontuação, né? Ó. Para ser prata, ele tem que dar uma pontuação de troféu de 76,92 para cima. Então, ele tem que ser 76,93. Aí, ele é prata. Ou 92. No mínimo 92, certo? Aí, para ser ouro, ele precisa ser acima de 134,44. A gente conseguiu 151,57. Já virou ouro, certo? Para a gente conseguir o diamante de calda preta, o que acontece? Ele tem que ser acima de 177,58. Então, beleza. Ele está quase próximo, ó. Ele deu 151,57, como a gente já viu, certo? Aqui, ó. O viado calda preta, ele é um classe 4. A espécie desse bicho, ele é classe 4. Por que a gente tem que saber a classe? Para saber qual munição usar, para ficar certinho a verificação de abate. A verificação de abate está tudo verdinho, ó. Tudo certo. Munição adequada, usado no animal. Animal atingido menos, duas ou menos vezes. Então, até dois tiros vai passar na verificação, tá? E você tem que acertar um órgão, órgão de troféu intacto, que é o chifre. Tu não pode acertar na cabeça ali, o chifre, né? Atinge um ou mais órgãos vitais. Então, órgão vital, você sempre tem que dar o tiro aqui, ó. Do lado do animal, ó. Aqui, ó. Do lado do animal. Um pouquinho para trás da perninha. Tem uns que ainda dá para dar na perninha. Porque a perninha dele faz um vão, assim. Tu consegue dar o tiro e pega direto no pulmão. Então, o tiro exato para dar nesse animal, para verificação de abate, é tu acertar o pulmão. Pensa no pulmão. Que é aqui do lado, ó. Tu vai dar o tiro aqui, ó. Eu dei o tiro assim, ó. Pode ver, ó. Eu dei o tiro assim, ó. Porque eu sabia que aqui eu poderia pegar pulmão. Poderia errar e bater aqui atrás, mas no final do animal? Poderia, mas nesse eu acertei, certo? Então, tá. Para conseguir diamante, a gente tem que passar em todos esses quesitos. E outra coisa. Para ser diamante... Pera que tem um bicho aqui. Vamos voltar. Opa, vamos voltar ali. Pera aí. Era o meu cachorro, né? Para ser diamante, ele vai ser... Ele sempre vai ser quatro. Mas, ele tem uma dificuldade máxima de ser diamante. A gente abateu esse aqui, que está nível quatro. A gente fala nível, tá? Ele está nível quatro. Ele está nível fácil. Aí, vai ter o nível fácil, vai ter o nível difícil, muito difícil do quatro. Não sei se existe isso aqui. Eu nunca percebi. Mas, nos outros animais, existe, tá? E vai ter o nível cinco. Os níveis cinco, tá? A dificuldade máxima desse animal é nível cinco. Então, a gente, para achar o diamante, a gente tem que ir atrás do nível cinco. E, por isso que a gente tem que, em todos os lagos, ir matando os maiores que tem, os machos maiores que tem. Por exemplo, se eu estou nesse lago aqui, e aqui, como só tinha esse, eu vou explicar. Por exemplo, tinha esse quatro aqui, aí, ali, aqui, assim, tinha um três, e ali, tinha um um. O que que eu vou fazer? Eu vou matar primeiro o quatro. Vou para outro lago primeiro, daí eu vou matar, vou aceitar esse aqui, não é nada. Vou aceitar e vou para o outro lago. Nesse caso, a gente não vai para o outro lago, porque esse lago para cima aqui também tem zona. A gente vai seguir essas zonas aqui, ó. Entendeu? E vou para lá. Aí, depois que eu fiz todo o meu rodízio, que eu fui em todos os lugares que eu já estive, que eu sei que ali tem viado calda preta, eu volto para esse. Aí, vai respawnar um outro animal aqui. Então, vai ter, pode ser que tenha aquele um, aquele três, e pode ser que agora venha o cinco. Entendeu? Ou também pode ser que venha um dois. O que que eu vou fazer? Vou matar o três. Por isso que eu digo, isso não vai ser da noite para o dia, tá? Às vezes, a gente vai, eu vou ficar, que nem eu falei, cinco, seis vídeos de meia hora aqui com vocês, para conseguir achar o meu diamante. Mas esse é a graça do jogo. Porque se já pensou, se tu fosse e já achasse de primeira, ia perder a graça. Ah, no momento, no momento ali, tu ia ficar feliz. Olha, lá tem uma fêmea, aquela ali eu não vou mexer. Não quero nem mexer nela. Talvez, para o lado de cá, a gente acha mais alguma coisa. A outra fêmea, também não estou a fim dela. Vamos seguir, vamos tentar subir. Para cima, a gente tem mais zonas, né? Aqui também achei, então vamos ali. Essa fêmea é da primeira zona, vamos lá. Aí você sempre vai olhando o seu horário, ó. A gente tem só mais uma hora para caçar. Porque daí eu fui explicar para você certinho. Agora eu não vou mais explicar, porque agora é tudo a mesma coisa que a gente vai fazer, tá bom? Mas é isso aí, ó. Para caçar o nosso primeiro diamante, você tem que fazer já a forma, dar a forma certa. Essa aqui é a forma certa, tá? É a forma que deu muito certo para mim. Eu já tenho seis, sete de viado vermelho. Para mim já não é mais nem vantagem de ficar pegando diamante. Então eu vou lá e passo para os inscritos. Se você ainda não tem seu diamante, você quer ter o seu diamante? Eu posso passar para você. Eu tenho, inclusive, no momento do vídeo, eu tenho dois lendários no meu Deu Aroa. Na minha zona de bebida lá no Deu Aroa. Então se, no momento que você estiver vendo o vídeo aqui, ó, já espantou. Beleza, tudo bem, eu não quero ela mesmo. Não vou matar ela. E no momento que você estiver vendo o vídeo, você botar aqui nos comentários. Se eu tiver, a gente marca um horário, faz um multiplayer. Eu te dei e coloco lá dentro do meu mapa Deu Aroa. Você vai lá e busca o seu primeiro diamante. Esse vídeo é para ajudar quem exatamente está começando no jogo e não entendeu ainda. E está andando no mapa. Tem certeza que se você está vendo esse vídeo, você está andando no mapa a vida inteira. E não conseguiu achar seu diamante ainda, né? E isso é uma coisa normal, tá? Uma coisa... Olha lá, ó. Lá tem bastante animais, ó. Ó. Lembra que... Opa, aqui tem um também. Pera aí, deixa eu só ver onde é que está esse bichinho aqui. Chama de novo, chama de novo. Deixa eu abaixar aqui. Aí, o que que acontece aqui, ó. Né? A gente viu... A gente já sabe que é 177... Deixa eu até ver... 177.58 para cima. Igual ou para cima que dá o diamante. Aí, ó. Está vendo? Tá. Tem vários bichos lá, ó. Esse aqui é uma fêmea. É nível 1, ó. É insignificante. Não adianta a gente matar ela. Aí, aqui, ó. Aqui já tem um nível 3, ó. E o troféu dele, pode olhar ali, ó. Ele dá de... É, eu não. Eu vou ter que ficar... Eu ia tentar levar o mouse lá, mas não deu certo. Vai lá. Vamos achar esse bicho. Está pegando aquela outra ali. Não vai... Vou pegar esse aqui, ó. Ó. O troféu desse aqui, ó. Está dando, ó. Ele é nível... Ele é nível 2. É um trivial. O troféu dele dá de 80 a 109. Esse aqui não vai dar diamante nunca. Porque o máximo que está dando aqui, Que ele pode dar, Que pode ser que ele seja, É 109. E a gente precisa de 177.58. Certo? Então, esse aqui não adianta. Lógico que se só tiver ele, eu vou matar ele. Aqui tem outro. Vamos ver. Deixa eu ver onde é que está. Ó. 188 a 116. Ele já é um nível 3. Está vendo? Muito fácil. Fácil. Aí vai ser difícil. Muito difícil. Ali, ó. Está vendo? Deixa eu só seguir para frente aqui. Porque aqui tem aquela ali. Aquela ali. Ou aquele ali. Vamos ver aqui. Se a gente acha. Opa. Está ali, ó. Ah, mas é uma moça. Uma menina. A gente não vai querer. Caçar, né? Então, tá. Eu não vou nem perder tempo com ela. Vamos olhar lá. Que ali tem um 3 e um 2. Vamos ver só certinho. Onde é que eles estão. Para a gente conseguir abater. Tentar abater os dois, né? Ó. Eu vou mais na ponta ali, ó. Deixa eu ir rapidinho. Para não perder. A nosso horário, né? Na verdade. Não é tão demorado assim. Sabe, ó. Não fiz nem duas zonas. Mas é que eu quis explicar exatamente. Como funciona. Tudo certinho para você. Entende? Eu quis explicar. Porque é difícil para a gente entender. E se eu não te explicar. Vai ficar mais difícil ainda. Você entender. E aí, sabe? Então. Eu pensei. Não. Não adianta eu só fazer aqui. E não explicar o que eu estou fazendo. Por isso que está demorando um pouco. E talvez eu vou ter que voltar o horário. Antes da gente. Ir para outro lugar. Ó. Beleza. Aqui a gente achou o 2. Está 231. Eu consigo dar o tiro daqui. A gente achou o 3. Deixa eu ver. Nível 1. Nível. Ó. Aqui tem mais um nível 2. Ó. 64 a 92. Esse aqui. 88 a 116. Melhor. E esse aqui. Também melhor. Aquela. Olha lá. Aqui já é maior. Então eu vou pegar. Tentar pegar aquele maior. Eu vou dar uma chamada nele. Eu vou me abaixar aqui. Vou dar uma chamada. Me abaixar por quê? Porque daí a estabilidade do tiro fica melhor. Só por isso. Agora eu vou chamar ele. Deixa eu ver se ele vem para cá. Se ele fica. Ah lá. Show de bola. Então eu vou tentar abater os 2. 3. Tá? Olha lá. Ele veio para cá. Topzera. Vou colocar 300. Ó. Tentei um tiro no coração. Olha lá. Morreu. O primeiro morreu. Deixa eu ver se eu matei os 2. Não. Eu matei só 1. Tem que cuidar. Porque você só pode atirar no máximo em 2 cada zona. Tá? Ó. Vai morrer lá também. O outro nível 3. Ó. Tá vendo? Ó. Vai morrer. Morreu. Beleza. Deixa eu só ver se eu matei o outro também. Para não perder a zona. Deu 2. Tomara que o outro não acertei. Porque no máximo eu acho que é 3 animais. Agora como eu já coloquei estrategicamente uma barraca aqui atrás. Para mim não precisar ficar dando a volta aqui. Para pegar. Para ser mais rápido. Eu só vou lá teletransportar ali e vou lá buscar os 2 animais. Lembrando que não é só você pegar, atirar, matar. Você tem que atirar, matar. Passar na verificação de abate. Acertar ali o pulmão, coração. Tá? E daí você fazer o que? Você pegar e ir lá pegar o animal. Você tem que recolher o animal. Tem que tirar ele do mapa para quando a gente voltar ao horário. Ele respawnar para você. Respawnar um outro. Um maior, um menor. Tá. Deixa eu só ver certinho onde cai. Ó. Ai, ai, ai. Matou os 3. Ai, ai, ai. Não posso matar mais nada aqui. Vamos ver onde é que tá os bichos aqui, ó. Acho que matou mais o outro também. Vamos lá. Vamos buscar, ó. Lembra sempre que isso aqui auxilia muito, tá? Você pegar aí no mapa. Ver onde é que tu avistou o animal por última vez. Botar o ponto de rota. Porque daí vocês já sabem que, ó. Ó, eu não preciso mais nem mexer. Eu sei que tá próximo a esse ponto de rota. Tá vendo que já deu um branquinho lá, ó. Ó. Ali é o animal. Mas vamos ver onde é que... O que que tem perto desse ponto de rota? Ó. Esse sangue dele aqui, ó. Ó. Ó, me mandando vir pra cá. Se eu não tivesse avistado o animal lá, tava de boa. Aqui também tem um outro sangue, ó. Ó. Achamos o animal, ó. 3. Olha, esse aqui eu não acertei o órgão vital, ó. Se fosse o diamante, já não ia dar diamante. Entendeu? Já errei. Não acertei o órgão vital. Então tem que ser pulmão pra frente. Daqui pra frente tem que ser, tá? Ó. Coração, os dois pulmão. Ou esse aqui do... Ah... Esse aqui que eu não lembro o que que é agora. Enfim. Então vamos lá. Vamos, ó. Recolhemos o animal. Beleza. Agora vamos ver onde é que a gente acertou o outro. O outro morreu instantâneo aqui. Vamos lá ver. Inclusive vai ter o sangue dos outros dois que a gente acertou ali, né? Ó o celularzinho que não para hoje, ó, meu. É. Umas coisas pendentes. Aqui, ó. Tem mais um sangue aqui, ó. Mas eu primeiro vou lá na hora que eu botei a coisa. Depois eu volto ali. Ali pode ser aquele que eu não acertei, que demorou a morrer. Então até nós ir buscar ele, pode ser que acabe o nosso horário da caçada aqui, né? Da zona de bebida deles, ó. Esse foi um tiro bom, ó. Ó, perfeito, ó. Pegou o pulmão esquerdo, ó. Ele atirei ele de frente, ó. 125 deu, ó. Tá vendo, ó? Deu 125, não chegou a 134 para ser ouro. Então ele ficou prata. Ele ficou acima da prata. Então ele ficou prata. Tá bom? Ele era um nível 3 muito fácil, ó. Então agora vamos aceitar o bicho. E vamos ver ali aquele sanguinho ali para ver... Porque eu vou ter que ir lá buscar aquele outro lado também. Não adianta só matar. Lembra sempre disso. Tá, e onde é que eu atirei nele? Para a gente ver onde é que pegou. Vou dar uma olhada. Eles estavam tudo aqui. Pode ser que eu ache o sangue dele aqui. Primeiro sangue, no caso, ali já é o rastro de sangue. É diferente, tá? Não, aqui não tem. Então vamos vir para cá. Botar o... Huntmate. Huntmate? É o nome disso aqui? É o celularzinho aí. Vamos ver. Onde é que ele estava que eu atirei nele? Ó, aqui deu sangue. Pode ser que seja esse aqui o sangue. Não, não é esse aqui. Tem mais um sangue aqui. Tem que ter mais um sangue aqui. Mas eu não vou perder tempo porque eu já perdi uma zona inteira querendo explicar exatamente como funciona para você, tá bom? Então vamos lá. Aqui, beleza. Vamos atrás, ó. Ó, ali tem um bichinho. Ó, e é um menininho. Ai, 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 menininha. Onde é que ele está? Deixa eu tentar avistar para ver se dá para a gente dar o tiro nele aqui. Porque é muito arriscado porque eu não quero perder a zona. Se eu tirar mais de três animal nessa zona aqui, ó. Deixar bem claro isso para você, ó. Se eu tirar mais um nessa zona aqui, ó. Nesse redondo aí, nesse círculo aqui. Eu vou perder esse aqui. E é a minha melhor zona até agora. Ela tem bastante animal. Então eu não quero isso. Eu quero matar um, dois no máximo. No máximo. Eu atirei no outro porque o outro ficou andando ali. Ficou bem de boa. Ai, eu atirei nele também. Mas não deveria. Não deveria ter atirado nele. Eu fiz errado. Então atira no máximo dois animal. Caso você tenha a cadeirinha. Ai, você já pode atirar em no mínimo. Pode atirar em cinco animal. Que não tem problema, tá? Porque daí minimiza o dano na pressão de caça, tá? Isso pode ser um vídeo para outra hora. Explicar certinho por que que minimiza, tá bom? Ó. Tá demorando baixar. Já foi três cinquenta e setenta e cinco. Você aí não tá vendo porque a minha câmera está ali, né? Vamos lá. Ó. Agora já baixou. Vinte e cinco cinquenta. Estamos quase próximos de resgatar o animal. Vinte e cinco cinquenta. Eu vou falando para você. Para você conseguir entender, tá? E vai atrás do rastro aqui, ó. Como você já faz aí. Vinte e cinco cinquenta. É. Esse tiro não foi bom. Porque quando o tiro é bom, ele cai quase na hora com essa arma que eu tô usando, tá? Eu tô usando a zarza. A zarza trezentos e oito. Que é um animal que mata essa classe aí e passa na verificação de abate, tá? E é uma arma muito boa. E usando munição ponta de polímero, tá bom? Tô explicando exatamente como eu tô usando aqui pra você. Ó. Achamos animal aqui, ó. Ó. Zero vinte e cinco. Agora achamos animal. O animal morreu aqui. Beleza. Ó. Pegou no osso traseiro. Por isso que demorou ele morrer. Mas mesmo assim ele morreu. Se fosse o diamante, eu tinha perdido o diamante. Então, lembra que pro diamante a gente tem que acertar o tiro. Se não acertar o tiro em órgão vital, babau. Deixa eu só seguir um pouco mais acima aqui. Pra mim ver se aqui existe. Ó. E eu ainda tenho. Já tenho horário. E se eu consigo achar. Ah não. Tá muito longe. Tá. Vamos fazer o seguinte. Outra hora eu vejo em off. Vamos em outra barraquinha aqui. Onde eu coloquei as barraquinhas. Pra ver se a gente acha mais animal. Vamos lá. Matei três ali em cima. Agora eu desci no mapa. Pra quê? Pra matar um ou dois. Vamos ver o que que tem no lago primeiro, né? Daí depois eu decido o que que eu vou matar. Deixa eu só ver onde é que ele tá. Lembra sempre de colocar, ó. Aqui é o mais próximo. Não. Aqui é o de cauda preta. Então eu vou colocar lá, ó. Pra saber quantos metros tem, ó. 220 eu já tenho que ir devagarzinho. Já se abaixa. Vai devagar. Lembra se você se baixa. Ó. Aqui eu tô correndo. Se eu apertar no caps lock aqui. Vai ser mais devagar. Se eu baixar, vai ficar devagar. Aí eu posso apertar o caps lock. Que ele anda um pouquinho mais rápido, tá? Vale a pena. Vamos ver se aqui a gente já acha o animal. Se tem algum animal aqui. Acho que não vai ter nada aqui nesse horário. Pode ser que ele já saiu. Pode ser que ele não chegou. Não chegar é difícil que já tá quase acabando a zona, certo? O horário aqui da zona. Tá, beleza. Se não tem nada aqui. O que que eu faço? Eu vou em outro lag. O que que eu faço? Coloco o ponto de rota lá na coisa pra eu saber quantos metros eu tô. Tô 305. Posso ir dando correndinho ainda. Na hora que chegar 230, 220 eu vou mais devagar. Tá? Ó. Vou indo, ó. Na hora que chegar, 200 e pouco. Pro animal não me perceber, ó. 260 dá tranquilo. Ó. Dá tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ó. Agora eu já vou mais devagar. Lembra sempre, ó. Por que que ainda não tem tanto animal na zona? Porque eu tô começando agora. Daqui a pouco que eu fizer essa zona mais vezes. O que que vai acontecer? Vai abrir mais animais. Vai vir mais animais. Ó. Ali tem, ó. É um nível 4. Lembra que a gente precisa de uns 17758. Esse tá dando 136 de mínima pontuação do troféu a 165. Tá vendo que ele é quase um diamante? Quase um diamante. Agora eu vou dar o tiro nele. Vou me... Lembra de se abaixar. Tá? Lembra de se abaixar. Pra quê? Pra ficar mais estável o meu tiro. Ó. Atirei bem, ó. Atirei bem. Agora eu recupero, recarrego. E vou lá buscar o animal. Tá. Tiramos mais um 4. Do mapa. O que que acontece? Tiramos mais um 4 do mapa. Pode ser que agora venha um 5 aqui. Até deixa eu pensar aqui certinho. Tá. É nessa daqui. Nessa daqui. Beleza. Eu quero vir na próxima zona. Horário da zona. E mostrar pra você o que que respawnou aqui. O que que entrou em um lugar desse 4. Se subiu pro 5. Ou se subiu pra 4 um pouco maior. Ou se baixou. Pra gente ter uma noção. Tá bom? Até acredito que esse vídeo está ficando muito longo. Eu vou fazer só esse horário de bebida aqui. Tá. E segunda que vem. Eu vou colocar o outro vídeo. Aí só caçando. Só caçando. Eu vou falar muito pouco. Eu vou ir muito. Pra gente não perder tanto tempo. Pra você entender como é que faz. Ó. Deu um ouro. Deu 151. Aquele eu acho que... Deu 150. Aquele lá eu acho que deu 151. Né. O primeiro 4. Então esse é um pouquinho menor que aquele lá. Ó. Ó. O tiro foi bom. Pegou bastante órgão vital. Bastante órgão vital. Pegou pulmão e pegou a parte de trás ali ó. Fígado e estômago. Ah. Era fígado e estômago que também dá verificação de abate. Tá. Beleza. Foi. Agora vou em outro lago. Peguei o animal. Vou em outro lago. Aqui também dá. Aqui é um lugar meio estranho de chegar. Mas tem que ser né. Eu vou ser obrigado aí. Porque quanto mais animal eu matar no horário de zona. Melhor. Pro meu resultado. Agora deixa eu colocar o ponto de rota lá. Pra saber. Pra mim não espantar o bicho. 281. Eu vou correndinho até lá. Ah. O meu desodorante acabou aí ó. O redutor de cheiro né. Eu gosto de falar desodorante porque parece um desodorante né. Acabou. Tem que colocar. Ó. 230. 200. A hora que der 220 eu vou parar de correr. Ó. Vou ir mais devagar. Tenha paciência que é assim que se pega o diamante tá. Vamos ver se vai ter bicho ali. Às vezes eu vou demorar um monte pra chegar ali e não vai ter bicho. E daí eu vou tentar de novo. Assim que funciona. Então lembra de deixar o like aí. No vídeo. Porque. Esse vídeo aqui. Vai te levar lá pro seu primeiro diamante. Se tá difícil pra você. Tá bom. Aí você escolhe o animal que você quer. Eu botei calda preta. Porque eu não tenho e preciso pra botar na minha parede. Lá no chalé do lago leito. Eu quero colocar só diamante lá na parede. Tá. Mas. Escolhe o animal que você quer. E faça a mesma coisa. Que vai dar certo pra você. Tenho absoluta certeza. Tanto é que no final dessa série aqui. Desses episódios que a gente tá fazendo. Você vai ver que eu vou conseguir o meu diamante. Ó lá. Agora eu vou me abaixar. Porque tá muito próximo. Vamos ver se tem animal ali. Se não tiver. Vamos já pro próximo lago. Não tem problema. É assim que funciona o trem. Lembra sempre de pegar o macho maior que tem na zona. Sempre isso. Ou se você conseguir já dar dois tiros. Os maiores. Ó ali não vai ter nada. Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Então nesse caso tem a zona. Mas agora no momento não tem animal aqui na zona. Vamos pro próximo lago. Aqui é um lugar bom. Capaz de ter. Já tá quase fechando a zona. Porque tá já 6 e 18. Bora ver aqui. Aqui é uma zona bem legal. Que tem bastante animal. Eu vou ir um pouquinho mais rápido agora. Porque ainda eu posso. Beleza. Agora já vou um pouquinho mais devagar. Aqui também tem animal. Só que a possibilidade de ter mais. Aqui era só um U. E no caso agora não tem nada. Vou botar um pouquinho mais rápido. Pra também não demorar tanto. Qualquer coisa. Se esse vídeo ficou alguma coisa. Que não ficou muito bem explicado. Você me pergunta aí. Nos comentários. Tá bom? Tá vendo? Tem um 3. Muito fácil. Ele dá o mínimo de 104 a 133. Tá? Aí a gente tem aqui também. Um 3 também. Que é de 85 a 114. A gente precisa de 177.58. Pra cima. Ou isso. Ou pra cima. Eu agora vou pegar a arma. Vou ver se eu tô com a minha. Arma recarregada. Vou colocar. Se você estiver zerando tudo a 150. Porque eu não preciso deixar tão grande. Ó. Aqui tem outro. Ó. Aqui tem. Tá. Então vamos ver qual que tem aqui. Tem um 3. De 119 a 147. Já é maiorzinho. Aí tem um 3. De 124 a 152. Aqui tem um 2. Nem cogito. Deixa eu ver se não tem aqui. O 4. Ó. Não cogito. Não. Esse é grande. E esse é grande. Vamos ver esses aqui. Ó. Os dois maiores são aqui. Ai. A menininha ficou na frente. Agora ferrou. Deixa eu dar uma chamadinha. Pra ver pra ela se mexer ali. Vou pegar os dois ali. Eu quero pegar os dois ali. Então eu vou chamando até eles virem. Pra ficar bom o tiro. Ó lá. Ele tá lá. Vou dar uma afastadinha aqui. Eu acho que daqui eu acerto o tiro. Só que aquele lá tinha que virar pra mim. Pra ficar mais fácil. Mas enfim. Eu vou tentar assim mesmo. ver se eu matei algum. Se não matei. Ah. Um eu matei. Vamos lá ver. Então vamos lá buscar. Vi se eu matei os maiores que tem no lago. Tá bom? No próximo vídeo. Como eu falei. Aí eu não vou falar muito. Eu só vou ir nos lagos. Vou voltar o horário. Vou fazer respawnar os bichos. E vou voltar pra coisa. Vou fazer umas duas zonas. Tá? Por vídeo. Pra não ficar o vídeo tão longo. E vou tentar ir cortando os negócios. Pra não ficar tão longo. Também. Pra você ir entendendo. Tá? A ideia era não cortar. Pra você ver que realmente funciona. Tá? Que eu não tô aqui te enganando com esse vídeo. Só que esse vídeo aqui já ficou muito longo. Mas eu precisava te explicar exatamente como funciona. Senão não adiantaria de nada eu estar aqui. Inclusive eu acho que esse segundo tiro eu errei. Não. Mas eu matei dois animais. Ó. Matou esse. Ó. Deu ouro também. Deu acima de cento. Deu um pouquinho acima. Mas deu ouro. Nível 3. Ó. Tirão. Tiro bonito. Passou os dois pulmão. Pulmão. Ó. Aqui. Ó. Tá lá o bichinho. Matei dois mesmo. Ó. Que também deu pouca diferença. Mas deu ouro também. Tá vendo? Ó. Pegou só o pulmão esquerdo. Legal. Agora só deixa eu ver aquele ali. Porque se ele morrer eu tenho que ir lá buscar ele. Lembra disso. Ó. Agora eu não posso mais atirar aqui no bicho. Deixa eu só botar aqui em cima. Pra mim ver o que que tá acontecendo lá com ele. Porque acertou ele eu acho. Mas pode ser que o tiro não ficou tão bom. Ó. Ó. Nenhum órgão atingido. Vamos só seguir porque vai continuar o rastro. E vamos ver se vai baixar a vida dele rápido. 75, 100. Tá bom. Eu vou indo. 75, 100. Eu geralmente costumo em 4 ou 5. 75, 100. Se não baixar. É porque ele não vai morrer. Né. Ó. 75, 100. Já deu 3. 75, 100. 4. Vou mais 2 pra garantir. Ó. 50, 75. Então isso quer dizer que ele tá morrendo. Então eu vou atrás dele até... Ó. Já deu 2,50. 75. Esse vídeo é... É pra quem ainda não conseguiu achar o seu diamante. E também... Quem não tem a noção de como conseguir. Então eu tô explicando exatamente como você precisa fazer. Nesse último sangue deu 25,50. Tá. Então quer dizer que ele vai morrer. Pode ser que ele não morra. Pode ser que ele dê 0,25. Já aconteceu muitos animais pra mim. Ficar 0,25. 0,25 e daí parar de sangrar. Aí eu achar ele na outra vez que eu cheguei na zona. Ele 0,25. Aí tu dá um tiro e ele já morre. Ó. 25,50 ainda. Ó. Tá aguentando bastante no 25,50. Vamos ver até onde é que ele vai. 25,50. Isso é o nível de vida que ele tem, tá? O 25,50. Tá bom? Ó. 25,50. Mas vamos buscar. Vamos buscar ele. Vamos ver. Ó. Ó. 0,25. Agora a ideia é daqui a pouco já achar ele. 0,25. 0,25. 0,25. Ó. Achamos ele. Ó. Aqui tem mais um sangue. 0,25. E ele tá aqui, ó. Achou. Ó. Ah. Pegou um tiro muito feio. Por isso que não rolou aqui. Mas, ó. Deu bronze. Ó. Por quê? Porque ele não... Eu não acertei, ó. O troféu dele é... Olha. Deixa eu explicar isso aqui. O troféu dele é 113. A pontuação dele era 113,15. Ele ia ser prata, tá? Mas deu bronze, por quê? Porque eu não acertei nenhum órgão vital. Daí eu perco essa... A pontuação continua. Só que eu perco essa parte de... Ouro, prata e diamante. Entendeu? Tá vendo que rebaixou pra bronze? Por quê? Porque eu não acertei nenhum órgão vital. Então, tem que cuidar. E aí, quando for o diamante, você tá preparado pra dar o tiro certo. Tá bom? Vamos aceitar aqui. E... E... Vamos acabar o vídeo por aqui, tá? Pra não... Porque o vídeo já ficou longo, tá? Eu vou tentar editar pra ficar mais curto, mas... Enfim. Então, assim, ó. O que que eu quero que você faça agora? Já faça o primeiro vídeo, o primeiro episódio. Acha as suas zonas do bicho que você quer acertar aí. Que você quer abater. Que você quer achar o seu diamante. Depois, você vai nas zonas. Se você tiver a barraca, fica mais fácil, tá? Aí, você vai nas zonas. E depois das zonas, você vai matando. Vai matando, vai matando, vai matando. Depois de botar a barraca no lugar certo. E no próximo vídeo, que nem eu expliquei, ó. Vou já dar o spoiler do próximo vídeo. Eu só vou ir nas zonas e vou acertando. Vou falar pouco aqui. Pra gente não ficar muito demorado esses vídeos, né? Então, eu quero agradecer você que chegou até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não for inscrito, agora é o momento. Se inscreva no canal, ative ali o sininho pra receber todas as notificações do canal. Se caso gerou qualquer dúvida, como eu sempre falo, deixa nos comentários. Que assim que possível, eu sempre leio e respondo, tá? E é isso aí. Agora, espero você no próximo vídeo. No terceiro episódio. Que lá, eu vou percorrer bastante. E vou mostrando, ó. Vou pegar aquele, porque aquele é maior. Aquele dá uma pontuação mais alta. Então, eu vou pegar aquele, enfim. Vou só explicando coisas poucas, mas eu vou agindo mais, tá bom? Pra nosso vídeo não ficar tão longo. E a gente chegar na terceira etapa, que é a nossa conquista, né? De chegar a pegar o nosso diamante. Tá bom? Espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.